Beleza galera, é isso aí, Emerson Braz de novo, mais um cabacinho aqui exclusivo, maciço de jacarandá, tampa o pinho alemão, né, lateral e o fundo de jacarandá, beleza, maciço, que é a taxa dourada, bem bonito também, legalzinho pra vocês, tá tirando o sol aqui pra vocês, dá uma olhadinha aqui, beleza? Acabei de afinar agora o instrumento novo, então as cordas voltam pro fundo, beleza? É isso aí galera, só entrar no meu site, beleza? Cabaquinho maciço e jacarandá